Street Workout, Street Workout, Brutidade Bruta Vitor Varchar, check this out É Street Workout, é Street Workout É Pull Up, é Pull Up, é Pull Up, Pull Up Portugal É Pull Up, é Pull Up, é Pull Up, Pull Up Portugal Nós somos Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, anda bem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, anda bem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes-te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os Sharks representam a pula Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueiras e cascais O teu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas raps não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos Sharks é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para ser um tubarão E é um trigo legal a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua ou em casa ou num quintal É a propriedade bruta espalhada por Portugal E se tu queres ser um jar, deixa de ser sardinha Anda bem junto até nós, calistéricos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra passa é pula Portugal Nós somos Sharks, boy, nós somos Jars Atualmente conhecidos por ter tanta brudidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Jars Anda bem junto até nós e vem sentir a brudidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Jars Atualmente conhecidos por ter tanta brudidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda bem junto até nós e vem sentir a brudidade Brudidade bruta, força no sistema Sompe, deixe, não para Boy, qual é o problema? Ferro e muita carga, hip-hop e musculação Waze e Vitor Barra, junto nesta canção Deixar-se no movimento A dominar as ruas Manutenção nesse corpo Na praia as damas ficam nuas Idade não importa Teste que ter o espírito ativo Sweet workout, man Isto é um perigo Para homens e para damas Que a carga seja bruta Juntos num só grupo Continuamos nesta luta Brutalidade bruta Força no sistema Sompe, deixe, não para Boy, qual é o problema? Sompe, deixe, não para Corpo no ativo Sweet workout, barco, shark é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora Sweet workout Sompe, deixe, não para Corpo no ativo Sweet workout, barco, shark é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora Sweet workout Somos Sharks, boy Nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a bruta Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a bruta Yeah Wise boy Bar de Shark Vita Miguel Almeida My love Pulamos por um calo Street workout, boy Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, 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 pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta É o Vitor Bar de Shark Desaquece-me seu ombro e diz-me nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e na rua sou o rei Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nós os brutos, quem nos para? Street workout, já não para Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu vi o presente, o puro street workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calistérios, cada dia somos mais Portugal de norte, sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo, Ibraguimarães Braga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Burpee squats, elbow lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças nem idades Este suporte é irmandade Novos os brutos, quem nos para? Street workout, já não para Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout Esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Utilidade bruta Vitor Barchar, check this out É Street Work, é Street Work, é Street Work É Street Workout, é Street Work É Street Work, é Street Workout É Pula, é Pula, é Pula, Pula Portugal É Pula, é Pula, é Pula, Pula Portugal This is a PS Records, ProDocs Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Nós somos Sharks, altamente conhecidos Por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Se tu for num gajo bruto e com muita disciplina Podes-te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de norte e sul, brutidade nacional Os chaves representam a pula de Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueras e cascais O teu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas raves não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos chaves é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para seres um tubarão E é um trito local a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua, ou em casa, ou no quintal É propriedade bruta espalhada por Portugal Se tu queres ser um jar, deixa de ser sardinha Anda vem junto até nós, calisténicos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra passa é pull up Portugal Nós somos chaves, boi, nós somos chaves Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos chaves, boi, nós somos chaves Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos chaves, boi, nós somos chaves Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos chaves, boi, nós somos chaves Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Brutidade é bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para, boy qual é o problema? Ferro e muita carga, hip hop e musculação Wise e Vitor Barra, jujo nesta canção Deixar-se no movimento, a dominar as ruas Manutenção nesse corpo na praia as damas ficam nuas Idade não importa, tens que ter o espírito ativo Sweet workout man Isto é um perigo para homens e para damas Que a carga seja bruta Juntos num só grupo continuamos nesta luta Brutalidade é bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para, boy, qual é o problema? Sobe e deixe, não para, corpo no ativo Sweet workout, barco, charco é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora, sweet workout Sobe e deixe, não para, corpo no ativo Sweet workout, barco, charco é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora, sweet workout Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda bem junto até nós e bem sentir a bruta Nós somos Charts Boy, nós somos Charts Atualmente conhecidos por ter tanta profunda Nós somos Charts Boy, nós somos Charts Anda bem junto até nós e vem sentir a velocidade White Boy, Bart Charts, Vitor, Miguel Ameida One Love, Full Up, Portugal, Street Workout Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, 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 Portugal Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no giro, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queixo no chão E para o aquecimento só 40 flexões Para de falar e eu o deixo de balelas Aquece-me esse ombro e triste nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e ali na duas ouvei Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nós os brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, 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 Portugal Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal, 100% calistérios Cada dia somos mais Portugal de Norte, Sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo e Ibraguimarães Praga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Perpi, squats, elbow, lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças, nem idades Este suporte é irmandade Nossos brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, 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 Portugal Street Workout, Street Workout O esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade